Salve rapaziada, suave, eu sou Reverse e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, mano, Attack on Titan, sim, hoje a gente vai tá assistindo aqui ao final de Attack on Titan, né velho E mano, na moral, Attack on Titan é um dos meus animes favoritos, nem zoando mano E velho, na moral, agora o próximo episódio só vai lançar no próximo ano, mas Mano, a gente vai assistir o final agora, porque tem final do Attack on Titan sim, rapaziada, literalmente E o vídeo vai tá aí na descrição, caso vocês queiram lá ver também, né velho Então mano, eu quero muito ver, nossa, eu quero muito ver esse final, velho, porque mano Batalha de Attack on Titan, velho, batalha de Attack on Titan, mano É a única coisa que eu tenho a dizer, tá ligado? Rujudo da terra, qualquer coisa assim, tá ligado? Então mano, eu quero muito ver esse negócio aqui, velho Óbvio que o final é feito, tá ligado? Foi feito pela outra pessoa, não foi feito pela empresa que fez Attack on Titan, não, sabe? Foi um final meio que tipo uma fan, um fan animation, tipo isso, tá ligado? Fan animation entre aspas, tipo isso, literalmente tipo isso, tá ligado? Então eu vou tá assistindo aqui, é, é essa fan animation do final de Attack on Titan, né velho Mano, eu quero muito, mais muito ver esse negócio aqui Aí rapaziada, boa mano, já tô aqui na tela do negócio, velho Então vamos dar pilha aqui, mano, em 3, 2, 1 E velho, eu acho que essa animação vai tá muito boa, olha isso, olha as casas, tá ligado? Eu acho que essa animação vai tá muito boa, velho Cadê? As casinhas, beleza, muralha Ó Estasão? Fundador Caraca, velho Meu Deus, mano Ó Que isso? Essas explosões aí no Eren Ah, agora o poder do titã de martelo de guerra Ah Caraca, velho, nossa, mano Ah, o negócio agora é pra ver o futuro Que é o caso do titã de ataque Ele tá conversando com todos os Eldianos Com Eldianos Caraca, velho Caraca, velho, ele tá conversando com... Ah, ele tá tipo na mente dos caras, tá ligado? Conversando com eles Ele tá falando tipo que vai proteger eles, tá ligado? Mó bagulho assim, mano Ah, ele tá fazendo... Ah, ele tá fazendo todos os titãs sumirem Ó, desapareceu É o bagulho do Thanos, sabe? Quando ele estrala os dedos Literalmente É a mesma coisa, velho Tendo estrala os dedos E some assim o negócio Vaporzinho Vira pó Caraca, velho Nossa, mano Nossa, velho Ó o tanto de teclossal, mano Caraca, velho Olha o tanto de teclossal, mano Meu Deus, velho Nossa, mano Desapareceu Ah, acabou Caraca, eu achei que ia ter uma batalha da hora, velho Do Armin versus o negócio, mano Mas praticamente foi, então, a... Negócio, tipo, da intro, tá ligado? Depois, ele faz os negócios, tá ligado? Faz a criação lá do bagulho do martelo de guerra Depois essa parte aqui Ah, não Essa parte aqui é do martelo de guerra Depois essa parte aqui, tá ligado? Que ele vê o futuro Esse negócio aí Depois ele fala com os odianos, velho Agora aqui Ele faz o titã desaparecer Aqui ele destrói as muralhas E vem um monte de teclossal E aí que acaba Caraca, velho Que zica, mano Ô, mano Isso ali é da hora, velho Mas, mano Eu achei que ia ter uma luta azona, né, velho Porque, né, mano Quem não gosta de uma luta aí, né, velho? Quem aí não gosta de uma luta, né, rapaziada? Mas é isso, mano Na moral, velho Eu curti pra caramba, velho Literalmente porque o final foi muito bem feito, velho Caraca, tipo É meio que uma trilhazinha, tá ligado? O que ele faz, mano Mas, na moral, velho Na parte que ele vê o futuro E conversa com os odianos, mano Na parte... Não, na parte que ele vê o futuro E depois vem aqueles montes de teclossais, velho Foi a melhor parte, mano Literalmente, é a minha opinião, né? Mas, mano Na moral Eu achei que ia ter aquela lutazinha, tá ligado? De delay, né, mano Da Armiversary, né, velho Eu achei que ia ter uma lutazinha, velho Mas é isso, rapaziada Mano, esse foi o vídeo, tá ligado? Espero que você tenha gostado E, velho Na moral, mano Curti pra caramba essa animação E comenta aí, mano O que você achou também O link aí na descrição do vídeo, velho Dessa animação, mano Caso vocês queiram ver de novo Só que em outro canal, né O canal do cara mesmo Porque, mano Essa animação aqui tá muito zica, velho Literalmente, mano Mas é isso, rapaziada Velho Até o próximo vídeo E fui!